Então, nesse caminhão de campanha aqui, a gente se transformou em uma sala de comando geral aqui, que dá para um general, por exemplo, fazer uma missão, fazer uma reunião aqui, tomar decisões. Então, o equipamento aqui com telas, você vê que em tempo real dá para fazer observação de câmera, uso de radar, uso de antena, uso de GPS, uso de internet, então, equipamentos incríveis que as nossas forças de segurança têm. Então, podem trazer para a gente uma segurança nível muito alto.